Aqueiro homem do sertão, criado pra cuidar do gado Que entra no mato fechado, usando perneira e jipão Com muita disposição, demonstra sua bravura Fazendo a luta mais dura, usando sua perfeição O gado por ele é querido, sem ele o rebanho não vive Vaqueiro é um detetive, que tira o gado do perigo E o nosso maior inimigo, é a seca que vem e temora E toda pastagem devora, deixando o solo varrido Mas quando se ouve um trovão, o sertão todo se anima A chuva cai sobre a campina, e o pasto renasce no chão Depois de virar tradição, a deusa gente pede sorte Que deixe o vaqueiro mais forte, proteja esse nosso sertão Depois de virar tradição A deusa gente pede sorte Que deixe o vaqueiro mais forte, proteja esse nosso sertão A deusa gente pede sorte A deusa gente pede sorte